Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou de volta com mais um tutorial e hoje nós vamos aprender a fazer esse filtrozinho aqui uma animação 3D com esqueleto para quem não sabe o que é esqueleto, vai aprender agora então vamos começar Tem um projeto novo Olá Tem um projeto novo aqui e vamos começar importando nosso objeto 3D vou deixar disponível para download aí nos comentários esse tutorial faz parte daquela série que nós refazemos os tutoriais lá do site do Spark então eles têm esse objeto 3D lá também então vamos importar aqui o objeto só arrastar o objeto está aqui é o Teddy que é um ursinho e vamos importar também a textura essa aqui Teddy Text só arrastar pra cá simples prático e agora nós queremos que esse urso apareça sempre que nós apontarmos a câmera para um plano pode ser para uma mesa para o chão qualquer plano então para isso nós temos aqui uma funcionalidade no Spark IA chamada Plane Tracker vocês adicionam clicando aqui em Add Object tem aqui em Plane Tracker que é reconhecimento de plano vocês clicam nele e automaticamente a câmera muda aqui para a câmera traseira e esse símbolo aqui no chão é a demarcação de onde ficará o objeto então sempre que reconhecermos o chão esse urso vai aparecer para que isso aconteça temos que arrastar o urso Teddy aqui para dentro do Plane Tracker só arrastar simples assim o urso já está aqui porém ele tem um aspecto estranho ainda vocês percebem que ele está tudo cinza preto e branco alguma coisa assim isso porque não aplicamos a textura nele ainda então para aplicarmos a textura no nosso urso nós já importamos a textura aqui vocês vão abrir aqui o menu do urso tem aqui o material da roupa e tem o material do urso mesmo vamos aplicar essa textura aqui que nós já importamos nesse Teddy tracinho mate que é a textura do urso mesmo podem deixar aqui como standard ou podem colocar flat é melhor que o flat eu acho que fica uma colocação melhor e aqui em textura ficam no menu e já vai aparecer aqui o Teddy text clicam automaticamente o nosso ursinho já está com a textura aqui vocês podem mexer aqui na cor na vez que vocês alteram a cor o urso também altera vamos deixar branco mesmo que aí fica a cor original da textura dele fica o critério de cada um bom escolhemos a cor já aplicamos a textura do urso e aqui na textura da roupa do urso vocês podem colocar a cor que vocês quiserem também vou colocar aqui amarelo amarelo pronto e vocês vão ver que nesse urso ele já possui uma animação incluída dentro dele em inglês fala que é uma baked animation tem aqui uma animação que ela foi feita lá no programa de edição de objetos 3D e ela foi incluída aqui no arquivo do nosso objeto então para usarmos essa animação que já vem com ele é bem simples basta adicionar um animation controller aqui em add asset clicam aqui vem em animation controller animation playback controller é o controlador de animações automaticamente ele já é adicionado aqui e aqui quando vocês clicam nele vocês viram no menu direito aqui no inspetor na primeira opção tem animation clip é onde vocês vão escolher a animação que vocês querem aplicar quando vocês clicam automaticamente já aparece todas as animações que nós temos disponíveis no nosso menu de assets como nós só temos uma animação que é a dance vocês clicam nela dance ó e aí temos as opções de opções de play que é para ele começar a animar assim que ele abre temos a opção de loop que é para ele ficar o tempo todo animado né nunca parar temos aqui a velocidade da animação mas para vermos a animação em si que ainda vocês veem que o susto está parado aqui vocês tem que vir no urso clicar no urso aqui no menu esquerdo de objetos no menu de objetos no inspetor dele aqui em animation ó vocês vão escolher o controlador de animação que vai controlar a animação dele que é aquele controlador que nós criamos né clicam aqui ó animation playback controller pronto olha só essa é a animação que já veio por padrão no nosso objeto 3D não são todos objetos 3D que já vem com a animação pronta né dentro dele mas esse sim vocês olhando aqui de perto o nosso urso vocês veem que ele possui umas estruturas estranhas aqui umas coisas em forma de cone que são as articulações do urso as articulações do nosso objeto 3D e ela nos permite animar diferentes regiões do urso de acordo com o nosso interesse então agora vamos para a segunda parte do tutorial né em que nós não vamos utilizar essa animação que já vem pronta nós vamos criar nossa própria animação animando o esqueleto que já veio por padrão no nosso urso então vamos fazer isso vamos supor que não veio uma animação né por padrão nele o dance então vamos vocês já podem testar o urso assim caso vocês queiram ele desse jeito mas como eu estou ensinando para vocês o método de animar através do esqueleto eu vou deletar essa animation playback ok o urso já parou de dançar e nós vamos fazer a nossa própria animação né vamos supor que nós queremos que o urso fique subindo e descendo essa molinha aqui a mola dele então para começar vamos abrir o nosso patch editor né vocês vêm aqui em view show hide patch editor ou aperta ctrl alt p clica aqui abrimos o nosso patch editor e para fazer animações vocês já sabem vocês clicam em add patch e vamos adicionar o loop animation né que é praticamente o patch mais utilizado para animações e depois dele depois dele aqui conectado ao progress adicionamos um transition né que vai ser responsável pela transição da posição da nossa mola transition olha só pronto já temos aqui o loop animation transition mas aí vocês me perguntam onde é que estão esses esqueletos né onde eles estão eles estão aqui dentro do nosso urso aí já tem aqui o esqueleto que é dividido em duas partes e vocês vão procurar por essa partezinha aqui olha ele geralmente tem esse formato as juntas né as articulações tem esse formato aqui como se fosse um um diamante assim um cone então aí aqui temos as várias partes cada diamantezinho desse aqui é uma articulação dessa cada uma tem um nome isso aqui é o root que deve ser é aquela de baixo a primeira ó à medida que você clica aqui conseguem ver ela sendo selecionada aqui na nossa imagem ó o spring mid seria o meio da mola e a base do urso então vamos animar essa spring mid aqui que é a parte do meio da mola então para isso eles selecionam ela né e no inspetor vocês vão importar a posição e o position desse esqueleto dessa articulação né vocês clicam aqui ó automaticamente ele já importa a posição dela nós vamos controlar a posição desse esqueleto dessa articulação com a nossa animaçãozinha aqui então vocês conectam e olha só o que está acontecendo a loucura está acontecendo isso porque esses valores estão muito altos né esses valores aqui são em metros então ele está subindo um metro ele está indo muito longe então como queremos que ele só suba e desça só vamos precisar alterar a posição a posição y então a x você deixa 0 tanto a posição start que é a inicial quanto a final e a z também vocês vão mexer apenas na y na y vocês colocam aqui de 0 a 0.1 talvez vamos ver acho que está bom só que vocês veem que a medida que ele sobe ele já se teletransporta para a posição inicial de novo para ele fazer o movimento de vai e vem vocês tem que ativar esse mirrored essa opção aqui no loop animation que aí ele vai e volta percebem? vocês podem também para incrementar adicionar a mesma animação nessa parte de cima da mola aqui na jackdaze na segunda parte aqui vocês fazem a mesma coisa importa a posição e conecta aqui aí o movimento dele fica mais intenso movimento mais agressivo vocês podem também utilizar o transition para usar valores diferentes então eu vou arrastar aqui o nosso fio aqui de progresso adicionar outros transition olha eu não estou duplicando aqui apertando ctrl d para duplicar os nossos objetos e essa versão do spark está com um bug eu creio que seja um bug sempre que a gente copia alguma coisa aqui no patch editor se tiver alguma coisa selecionada aqui no lado esquerdo nesses menus aqui elas vão ser duplicadas também então assim está bem chato isso nessa versão espera que na próxima eles resolvam esse bug vocês conectam aqui esse transition no checkbase consertam os valores também podem colocar 0.05 não mudou muita coisa aparentemente pode deixar assim mesmo para utilizar só um transition deixar assim mesmo agora vocês podem fazer diminuir a duração aqui para a animação ocorrer mais rapidamente aqui ela demora um segundo para ir e voltar agora vamos colocar meio segundo ela fica bem mais rápida vamos entrar aqui o valor desse posição inicial no y estou achando que ele está entrando muito dentro da caixa 0.05 0.1 é bom animamos a mola e agora podemos animar o braço dele então a articulação do braço dele é essa daqui temos aqui dois lados temos aqui o braço esquerdo e o braço direito arm left arm L e arm R que é o braço direito arm é braço em inglês então vamos expandir aqui esses objetos nulos aqui achamos o braço você clica aqui no braço você já vem o esqueleto selecionado ali aí vocês podem agora em vez de alterar a posição desse braço aqui vamos alterar a rotação dele para ele fazer o movimento de tchau dar um tchauzinho então vamos importar aqui a rotação agora com o arm selecionado aqui o braço corta a rotação vamos adicionar outro loop animation e outro transition e agora com a minha rotação esses valores aqui são em graus vocês percebem que ele está com o movimento bem leve bem suave porque ele está variando um grau apenas vamos variar mais vamos colocar 20 deixa aqui no eixo Z mesmo porque como os eixos dele aqui eles estão meio que invertidos né quando fizeram o urso lá no programa 3D devem ter invertido aqui a posição dos eixos então deixa assim só na posição Z mesmo alterando de 0 a 20 e ativa também aquele espelhamento que é o mirrored mirrored significa espelhado ele faz esse movimento de vai e volta aí vocês podem acelerar também diminuindo a duração aqui essa duração vocês controlam a velocidade da animação colocam 0.5 mais rápida aí caso vocês queiram vocês fazerem a mesma coisa com o lado esquerdo do urso né nosso lado direito mas o esquerdo dele mas acho que está bom animado só apenas um braço mesmo para ficar dando um tchauzinho assim e por último vou animar o pescoço dele a cabeça dele pressionar aqui o Jack Neck o pescoço já aparece aqui a seleção vocês sabem porque ele fica selecionado aqui se você clicar aqui caso vocês não saibam o que é vocês olham aqui o que está selecionando e agora vamos importar também a rotação rotação do pescoço vamos fazer ele girar o pescoço dele adicionamos novamente um loop animation agora vocês já estão craques nisso aqui o transition o loop animation faz com que a animação fique rodando eternamente o transition é onde estabelecemos o quanto vai variar nesse caso aqui a rotação dele aqui em cima nós mexemos na posição também poderíamos mexer na escala aqui em scale nesse caso estamos mexendo na rotação e a rotação do pescoço vai variar também no eixo z eu acho ou no eixo y e no eixo y isso no eixo y então você deixa o zero e zero no eixo x e z e no eixo y ele vai variar de menos 20 a 20 graus e ativa também o mirrored ele fica balançando a cabeça para lá e para cá para deixar mais rápido diminuindo aqui o tempo para estar meio segundo e assim nós concluímos a animação do nosso ursinho conseguimos animar o esqueleto dele e também utilizamos naquela hora no início a animação que já veio incluída nele é assim que vocês animam o objeto 3d para quem tem interesse em aprender mais sobre objetos 3d para aplicar nos filtros em breve eu estou relançando o meu curso que eu vou incluir agora como material extra um módulo de blender é blender para quem não conhece é um software de produção de objetos 3d e é algo que muitos produtores de filtros precisam aprender gostam de aprender a fazer em seus próprios objetos o Spark.ia oferece na sua biblioteca vários objetos de graça mas às vezes nós queremos criar um objeto próprio então o meu curso que eu vou relançar em breve eu terei um módulo de blender caso vocês tenham interesse e para ficar por dentro das novidades me sigam lá no Instagram da Filtersland que aí vocês ficarão sabendo sobre o dado de lançamento essas coisas ok? então pessoal espero que vocês tenham gostado agora vocês podem ir lá testar o filtro de vocês envia para o Instagram eu vou testar aqui e vocês testam aí e aí gostaram do resultado? então pessoal até a próxima valeu Tchau Tchau Tchau